Tudo bem, meninas? Eu me chamo Lisiane, tenho 25 anos e moro em Porto Alegre. Bom, meninas, já faz algum tempo que eu acompanho as mamães do YouTube e sempre tive vontade de fazer vídeos, mas a vergonha não me permitia. Mas resolvi, então, começar o meu diário de gravidez e dividir com vocês. Bom, eu já estou com 21 semanas, estou esperando uma menina que vai se chamar Vitória. Como eu descobri que eu estava grávida? Na verdade, no ano passado, no mês de abril, eu descobri que eu estava grávida, mas infelizmente, semanas depois, eu descobri que era uma gestação anembrionada. Depois desse fato, uma gestação anembrionada é sem embrião. Depois desse fato, eu e o meu esposo, a gente resolveu dar um tempo. Nós esperamos por seis meses e aí eu decidi parar de tomar o remédio novamente e tentar engravidar. Eu levei dois meses depois para conseguir engravidar novamente. Foi bem rápido e eu descobri no dia 19 de novembro. Na verdade, pela primeira vez, eu acho que eu não acreditei, assim, que eu poderia estar grávida, porque a minha menstruação veio, ela veio um pouquinho, mas eu estranhei que no segundo dia ela meio que parou, assim, estava vindo só uma sujeirinha, assim. E aí eu, ah, vou comprar um teste ali na farmácia, até porque eu estava fazendo dieta e achei mais seguro fazer o teste, né. Fui na farmácia, comprei o teste, cheguei em casa e fiz o teste, mas totalmente sem acreditar, assim, porque para mim eu estava menstruada, né. Fiz o teste, larguei em cima da mesa e eu estava, acho que, limpando a minha casa e segui. Aí passou alguns minutos e eu passei pela mesa, assim, e olhei, né, e estavam duas listinhas. E aí eu, na hora, assim, eu fiquei com medo, assim, porque quem passa por um aborto sabe que eu acho que é quase impossível não ficar com medo. Até porque eu estava com um pequeno sangramento, meu primeiro pensamento, infelizmente, foi, ah, estou tendo outro aborto. Mas, continuei com fé em Deus, entreguei nas mãos dele e depois de algumas semanas eu fui no hospital, que eu ainda estava com uma dorzinha, assim, do lado e fiquei com medo também que fosse nas trompas, não é. E aí fui no hospital, fiz a ecografia e estava lá a vesícula telinha. Ainda não tinha dado para ver o coração, porque eu acho que eu estava com quatro semanas. Mas já fiquei feliz, já fiquei mais descansada. Depois, quando eu completei sete semanas, eu fui fazer a ecografia com o meu marido. E, para a glória de Deus, a gente escutou o coraçãozinho da nossa bebê. Estava tudo perfeitinho e aí já foi um descanso já para nós. Os primeiros quatro meses foram um pouquinho difíceis na questão de que eu tive que fazer repouso no começo, tive que usar o ultragestã, porque eu tive alguns sangramentos de leve, mas tive. E também tive bastante enjôos matinais, assim, eu me acordava enjoada, mas não era aquele enjôo para vomitar, assim, mas era um enjôo que, tipo, tu não conseguia comer, mas precisava comer, porque senão aquilo não passava. Mas, graças a Deus, agora eu já estou com vinte e umas semanas e os enjôos passaram. Bom, meninas, a gente descobriu que era a menina na ecografia de doze semanas. Quando a gente foi fazer a ecografia da trondocência local, o médico, ele começou a fazer o exame, assim, e já falou, né? Ah, olha, eu acho que vem uma menininha, mas estava muito cedo ainda, né? Então, a gente preferiu aguardar até as dezesseis semanas para realmente confirmar, né? Aí, quando eu estava com quinze semanas e alguns dias, eu fiz a eco para ver o sexo e realmente confirmou que era uma menininha. Aí, o meu marido colocou um nome, quer dizer, nós escolhemos, mas ele queria muito Vitória, então ficou Vitória. Vou mostrar para vocês a primeira roupinha que a gente comprou. Foi essa aqui. Foi um vestidinho. Ela vai nascer em julho, mas aí a gente já comprou um tamanho grande, né? para no verão servir. Essa foi a primeira roupinha que nós compramos. Então. Hoje eu estou com vinte e uma semanas. Semana passada eu fiz a morfológica. Graças a Deus está tudo bem. Ela tirou nota dez. E a partir de agora eu vou tentar fazer mais vídeos para compartilhar com vocês esse momento. Peço desculpa que esse foi o meu primeiro vídeo. Estou me envergonhada, mas acho que com o tempo a gente se acostuma. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Obrigado.